Olá, bom dia gente, tá com vocês aí, o dia que eu ia ser a continuação da série de vocês, eu vou ver parte 2, que eu vou estar falando com vocês aqui, desde já eu peço, gente, se inscreva aí no canal, tá, deixa o live de vocês aí, tá bom, me ajuda aí na descrição aí, sei que o YouTube eles estão concluindo, eu vou fazer as coisas, mas ajuda aí na descrição, tá, o YouTube ele vai dar, né, vai dar, depois ele vai começar a acelerar, né, gente, tem que fazer isso aqui no Brasil, então pode ajudar vocês a inscrever no meu canal para ajudar, precisa de vocês, é muito importante, se inscrever no canal, tá, compartilhar, deixar o live, é muito importante, tá, então, quem gosta da série de jogo, ou já viu série, não conhece ainda, né, curta a perfeição que eu estou falando, volta no vídeo anterior lá, né, volta lá no vídeo lá, eu gostei lá, sabe, relato da série de jogo, parte 1, entendeu, eles estão parte 2, volta lá com o fim, entendeu, do parte 2 é o seguinte, gente, isso está, pela terceira temporada, a gente está procurando a cura, né, o rio sumir, né, que sentou todo mundo lá, tem um pouquinho de pessoas humanas, só que, nessa terceira temporada, tem uma primeira volta, né, a cidade antes que eu subi, cara, eu subi na cidade, não parece uma volta, mas a quantidade de subi aumentou, passou para 10 mil subis, né, aumentou, né, da subi na cidade, entendeu, aí, ficou complicado as coisas, porque se a gente procurar, é, era uma coisa séria, o suficiente, quando eu subi no vídeo, deve sair mais nada, porque, nisso que foi o convite da série, nisso que foi te dando destaque, porque até nisso, gente, como eu estou te dando isso aqui, desde a terceira temporada, está começando a cura, a cura do rio sumir, a parte da esquerda, cura 1, né, é a cura do rio inferta-memória, e a cura 3, que tem dentro de freniche, uma doença, né, de história, né, sabe, eu posso estar passando até aqui, ó, a foto da menina, da atriz, da moça, né, que tinha, sabe, na série, que tinha, está passando aqui no lado, né, que é isso, a Bel, que ela tinha feito feliz, tinha pouco tempo de vida, que eu sabia, sabe, como eu, né, a menina tinha muito tempo, tinha pouco tempo, entendeu, essa é a marca da série, é essa, entendeu, eles procurou aqui, eu sei, o público sério dessa menina, é a cura do rio, é a criança, quer dizer, todas as crianças que eram crianças, não era só ela, era a marca do rio, uns crianças, adolescentes e crianças, e tinha essa doença aí, o sério dessas pessoas, crianças, quer a cura do rio sumir, então, o zumbi com isso, se eu fizer isso, eu penso, criança, ficaria bom, né, viraria um bando novamente, entendeu, e isso, eu não sei, depois da hora que está, está rolando a 5ª temporada, né, está falando em boate, que pode vir a 5ª temporada, eu não sei, né, está aí, boate, entendeu, desde a 5ª temporada, eu vou estar passando até a maior resposta aqui no ar, né, que você vê, entendeu, na série, está passando aí tudo, entendeu, para você ver aí, entendeu, para ver a série que não assistiu ainda, né, a série que saiu no Rio de Canárias, não sei o que saiu de graça, mas no Rio de Canárias, você sabe, mas não estava saindo as 5ª temporada, com o prédio, e dobrado, eu demorei a assistir essa série, gente, porque ela demorou, saiu do prédio, custou, como custei esse dia, eu vou assistir esse ano, né, porque ela não estava no prédio, ela demorei a assistir, né, mas veja que você gostou esse conteúdo, esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, tá, porque é muito importante a descrição de vocês, a gente não sabe o esforço de fazer a vida aqui, que está a vida muito complicada, né, então, os pessoas ajudando, tem o conhecimento, reconhecemos o trabalho que eu faço no prédio, reconhecimento das pessoas, com a linha que fala de coisas mais difíceis, entendeu, difíceis o conhecimento, será a gente, né, mas espero que vocês venham, que é coisa que eu estou fazendo aí, entendeu, porque é famoso, eu não conheço o meu trabalho aí, tem valor, né, efex, porque essa série é a série que é famosa, tá, e eu estou fazendo isso aqui para parecer, eu estou vendo fazer propaganda, nada, só estou fazendo só os relatos da série, entendeu, para sair boa, para sair tipo, quem gosta de coisa de zumbi, sexo, coisa, né, vai ver esse vídeo, né, vai fazer uma piada de sua like, entendeu, essa série é exatamente isso, e a 4ª temporada também, eles falam só na cura, só na cura, né, ela trabalha com o médico nervista, que eu já até falei na série, tem o que é o Kavi, né, o Chacabat, que é o médico nervista, que acaba também virando zumbi na série, assim na 4ª temporada, ele acaba também virando zumbi, eu preciso também ficar com a minha série humana e assim também, e no final da série, gente, um gigante que ela não pode encontrar ser humano, né, ela entra, e não tem episódio, né, ela entra no negócio de pé e estoura uma bomba lá de crédito que ela faz, ela devia ter acontecido isso, devia estourar uma bomba, quando ela está lá, ela foi o namorado dela e, pô, e, no episódio, no último episódio dessa 5ª temporada, ele finge que aplica uma cura, né, o Vila Zumbi, pra mostrar um cara que o Kappuane existe, né, comandante da... um cara lá que busca, aí ele toma a cura, mas não é a cura, é o máximo mesmo, né, e o Vila Zumbi também, aí o Nisse dá um caritinho dele, né, ele estimula quando tivesse morrido, aí os outros ficavam acreditando que a cor existe, entendeu, o cara de pessoas, toma a cura, um exupir outro, se não querem tomar a cura, se querem continuar a zumbi, e, Nisse, entendeu, os dois ficavam ficando zumbi, ficavam ficando juntos, entendeu, Não me entorre agora novamente, porque eu tinha um domínio com o tempo todo. Essa é o drama da série, gente. É um drama muito legal. Eu já estou passando até mais de uma foto aqui. Tem o começo da pele muito mera. Tem o mais de uma foto que eu sei. Tá? Então é uma série muito boa, entendeu? Recomendo vocês assistindo essa série, tá? Então é muito legal, a gente extrai a mente para quem gosta disso. Quem não gosta, respeita. Quem não gosta, quem gosta, vai assistir o vídeo, entendeu? Então é obrigado. Estou falando aqui que ela é gigante. Ela também, gente. Mais um detalhe da série. Além dela ser a série de subir, ela tem um pouquinho de comércio. Entendeu? Vocês... Porque ela vai ter que ir pra subir, tá? Tem um pouquinho de comércio nessa série também, tá? Ela não é só subir, ela é só um pouquinho de comércio. Ela tem um pouco de humor, entendeu? Ela tem um pouco de humor também. Então... Não vai ser chato. Também. Então um pouco de humor também, entendeu? E a gente até que fala aqui... Foi bom. Tem uma temporada terminando a hora certa. Eu vi e gostei, entendeu? Eu vi e gostei. Muito bom, né? Eu esperei pra ver. E o tempo que eu esperei pra ver. E essa série valeu a pena. Porque... Essa série é muito boa, tá? Vi outra série também que eu posso ter que gostar. Deixando pra vocês aqui. Depois eu vou ajudar depois de voltar. Entendeu, gente? Então é isso aí. Quem gostou desse vídeo, deixe o like aí. Se inscreva no canal, né? Deus abençoe. Fui. Deus abençoe.